Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias as mudanças no código de trânsito, as dificuldades para estacionar na capital paraense um alerta sobre o acidente do escalpelamento o estádio do Mangueirão agora está aberto para visitas as homenagens a Nossa Senhora de Fátima na noite de ontem em Belém e o bate-papo musical de hoje vamos conhecer o grupo Engole o Choro hoje é sexta-feira 13 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito em 2016 novas regras para o trânsito começaram a ser aplicadas e entre elas o uso de simuladores nas autoescolas a sinalização de ônibus e caminhões e o estacionamento para idosos e deficientes Os condutores de veículos e as pessoas que querem tirar a carteira nacional de habilitação devem ficar atentos às novas regras de trânsito que começam a valer neste ano a primeira delas é a biometria total Todo procedimento de formação de condutor, habilitação, renovação o condutor usará o exame biométrico para a identificação daquele condutor para atestar que ele está realmente fazendo os exames em todas as fases do processo então o intuito é realmente inibir a questão da fraude na emissão de carteira de habilitação e garantir que aquela pessoa está se formando realmente tendo a sua formação para tirar a habilitação Outra mudança já esperada para este ano é o uso de simuladores nas aulas de direção A partir de agora a pessoa que está em processo de formação, de habilitação ele terá que fazer aula nesses simuladores que simulam situações de noite, chuva, entre outros mas parece muito similar a um videogame, bem parecido a esse tipo de situação Então o que vai acontecer? A partir, iniciou agora em janeiro e no caso do Pará, por uma solicitação da entidade que representa as autoescolas iniciará tão somente no início de fevereiro até para que as autoescolas do Pará, digamos, garantam todo esse procedimento para a formação dos condutores Nem todos os DETRANS do Brasil conseguiram se adequar à legislação dos simuladores Aqui no Pará, por exemplo, essa lei só começará a valer no dia 30 deste mês mas essa não foi a única lei a ser prorrogada O uso das cadeirinhas no transporte escolar, por exemplo, previsto para o início deste ano foi prorrogado para o ano que vem Então, atendendo a uma demanda nacional e também de técnicos relacionados à engenharia mecânica o Departamento Nacional de Trânsito e o CONTRAN, Conselho Nacional, prorrogaram até 2017 Então, só entrará em vigor a princípio até a partir de 1º de fevereiro de 2017 Então, ganhamos um ano para que os estudos continuem para verificar ou não a colocação desse equipamento Uma outra alteração está na sinalização de ônibus e caminhões que devem seguir a um padrão internacional É importante as pessoas associarem a questão, por exemplo, que veículos maiores, caminhão, ônibus devem se adequar à nova legislação com relação às películas refletivas que ficam na lateral do veículo Aquela é vermelha e branca, então deve se adequar, seguindo uma normatização no âmbito mundial no caso Mercosul em específico, para a circulação desses veículos no âmbito da América Uma lei que já avalia em espaços públicos agora deve ser respeitada também em espaços privados o estacionamento reservado a idosos e deficientes Uma determinação para que os órgãos de trânsito municipais façam a fiscalização dentro das áreas privadas como shopping, supermercado, entre outros, das vagas destinadas aos portadores de necessidade Antigamente as pessoas estacionavam dentro do shopping, pela garantia que não seriam punidos Mas agora com a lei 13.146, que é o estatuto da pessoa com necessidade especial as pessoas poderão ser notificadas, pegar multas de trânsito dentro do estacionamento do shopping Os órgãos municipais ainda estão ajustando como é que vai se dar isso aí e dentro de breve as pessoas poderão ter problemas A legislação traz mudanças e existem debates acerca de punições mais severas para as infrações Com relação a punições, não houve, digamos, um agravamento de punições O que houve, sim, foram essas inovações que agora vão se somar, as demais que já existiam Mas nós temos várias situações, por exemplo, no Congresso Nacional, no Departamento Nacional para agravar Principalmente a questão da bebida alcoólica Nós temos aí vários projetos para aumentar a questão de crime doloso, na questão de bebida alcoólica, racha, pega Aumentar as punições nesse sentido Eu sei que tramitam vários projetos, mas até o momento estamos só aguardando A alimentação em Belém continua entre as mais caras do Brasil No balanço divulgado ontem pelo Diese Pará, a cesta básica consumida na capital paraense de janeiro a abril deste ano Sofreu reajuste de 17,40%, o que coloca Belém na sétima posição no ranking de capitais brasileiras Que mais gastam com produtos alimentícios De acordo com a pesquisa, a manteiga e o leite foram os itens que mais sofreram aumento Com quase 5% de reajuste Ontem falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o valor para estacionar na capital paraense E um outro problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém É a dificuldade para estacionar no centro da cidade De um lado, a falta de vagas é frequente De outro, a especulação financeira sobre o preço para estacionar Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para esse problema No centro da cidade, vagas ocupadas A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho É encontrar vaga para estacionar O jeito é esperar no carro É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar A falta de locais para estacionar em Belém é um problema Para quem precisa vir ao centro da capital paraense Encontrar uma vaga é quase um desafio A solução é chegar cedo Mas sete e meia A 15 para as 8 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço Aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal 15 para as 8 não encontra mais vaga A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém Que supera o número de 356 mil Mas também existem outros fatores Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana Que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio Uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã Estaciona seu veículo e só sai às 18 horas Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones Esta ação é proibida A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública Em área pública Seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada Nós temos o telefone 118 Que hoje é disponível à população Qualquer evento irregular que ele observe Como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via Com características de abandono Objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes Colocam na via Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto Vários objetos Eles podem fazer a denúncia para esse número E a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas Porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento Um número maior de motoristas vão poder estacionar A partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas E você dotar a cidade também de espaços de garagens Que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema Podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem E agora vamos falar de educação no trânsito Foi sancionada medidas que aumentam em 50% o valor das multas Para aqueles que dirigirem ao volante usando celular Essa punição está prevista no Código Brasileiro de Trânsito A multa para o motorista que for flagrado falando ou manuseando no telefone Passará de média para gravíssima O valor também sofreu reajuste E agora será de R$ 293,47 E começa a valer em novembro deste ano O Código Brasileiro de Trânsito inclui a palavra manuseando Para punir também quem manda mensagens de texto Ou fica olhando as redes sociais no volante Quando a mudança entrar em vigor As multas mais caras que as infrações gravíssimas Com multiplicador de 10 vezes Passarão a ser de R$ 2.934,70 Esse valor também é válido para quem for pego disputando racha Ou forçando ultrapassagem em estradas Também poderá pagar o valor máximo Quem se recusar a fazer teste de bafômetro Exame clínico ou perícia Para verificar presença de álcool ou drogas no corpo Neste caso, se o condutor for reincidente em menos de um ano A multa será dobrada Chegando a R$ 5.869,40 E agora nós vamos falar sobre um problema grave Que acontece nos rios da Amazônia Para os paraenses que moram na região insular de Belém Composta por 39 ilhas Ou mesmo que visitam outros municípios As embarcações são os principais meios de transporte Assim como também para os ribeirinhos Que vivem em toda a região da Amazônia Mas esses meios de locomoção Ainda registram grandes acidentes nos rios Entre eles, o escalpelamento As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações É uma realidade crescente De acordo com a Capitania dos Portos Em 2015 foram registrados 63 acidentes Este ano, até a primeira semana do mês de março Houve 12 desastres A causa disso está relacionada a uma concepção cultural É o fato das pessoas acharem que Aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela Então aqui na nossa região nós temos um problema Que passa de pai para filho A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial Já desde pequenininho andando em canoas Em casquinhos, em barcos pequenos E aprende com o pai E aquilo passa de pai para filha Ele acha que aquilo não vai acontecer com ele E acaba não tomando as precauções de segurança necessárias Para evitar determinado tipo de acidente Principalmente queda na água E choque com outras embarcações De acordo com a Capitania dos Portos As condições climáticas aqui do estado E as estruturas das embarcações Também contribuem para os acidentes nos rios Muitas dessas embarcações são artesanais Ou seja, são construídas no quintal da própria casa E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania E esse é um grande problema Para você ter uma ideia Nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas Aqui na Capitania Mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita Nós temos 3 que não são inscritas Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região Não tem o selo, a chancela da Capitania Que é uma embarcação segura para se navegar Em relação às condições climáticas aqui Nós sabemos que o tempo aqui varia muito De um momento para o outro Muitas chuvas, falta de visibilidade Em algumas regiões aqui O rio parece que é um mar Ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios E muitas vezes a embarcação Por não ser uma embarcação escrita Por não ser uma embarcação que foi construída Para esse tipo de mar, tipo de ondas A embarcação pode vir a naufragar E pode causar algum problema mais sério Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos Queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento Que já afetou 3 vítimas este ano A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará Com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo A Capitania pode notificar essa embarcação Ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação Compareça à Capitania dos Portos Para regularizar aquilo que está irregular Dependendo da irregularidade da infração A gente pode até apreender aquela embarcação E até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante Ou seja, nós conduzimos o condutor Conduzimos o comandante da embarcação Até uma delegacia policial Para que possa ser feita a prisão em flagrante Dependendo da infração Além das fiscalizações O órgão militar promove ações com os ribeirinhos Para melhorar a navegação do estado A gente contribui por meio de palestras A gente faz muitas palestras nas escolas Principalmente para as crianças Porque a partir do momento que a gente atinge uma criança Ela consegue, de alguma maneira, passar aquilo para os pais Ou seja, nas escolas Quando a gente vai até essas escolas Para proferir essas palestras As crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá Que falou que é importante a utilização do colete Que é importante as meninas prenderem o cabelo Ou usar um boné Fazer algum tipo de proteção para o cabelo Para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui Que é o escalpelamento Onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente Das mulheres principalmente Então, por meio dessa campanha educativa A gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos O comandante dá algumas orientações Para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação Ou achar que tem alguma coisa errada Procure a capitania Nós temos um telefone gratuito Que é o 0800-280-7200 Telefone para a capitania Procure a capitania e avise Olha, eu acho que tem um excesso de passageiros Eu acho que tem muita gente aqui Eu acho que esse barco que eu estou Essa embarcação que eu estou Ela não está muito estável Ela está balançando demais Eu acho que não tem colete suficiente para todos Porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo Existem muitas embarcações aqui A capitania faz tudo o que ela pode Mas, infelizmente, a gente não consegue atingir a todos os locais A ilha de Coutijuba, aqui em Belém Receberá um evento em alusão ao Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes De 14 a 18 de maio A ação será coordenada pela Vara da Infância e Juventude do Distrito de Icoraci E Prefeitura de Belém Em parceria com o Sistema de Garantia de Direitos da Secretaria de Direitos Humanos Do Governo Federal A orientação jurídica, emissão de documentos pessoais Serviços básicos de saúde e palestras serão oferecidos à população da ilha A partir das 8 horas O objetivo das atividades é mobilizar e informar a população de Coutijuba Sobre as implicações legais do abuso de menor Além das sequelas psicológicas nas vítimas E a desestruturação familiar devido à violência Com a chegada do verão, muitas frutas típicas da região no período chuvoso Estão saindo das bancas, das feiras e mercados da capital paraense Bacuri, graviola, pupunha e cupuaçu são frutas que estão saindo da época de safra E começarão a ficar mais caras no mercado devido à chegada do verão Com isso, as frutas nacionais terão valor menor no comércio E ficarão mais acessíveis aos consumidores Na feira do Verupeso, por exemplo, já é possível encontrar ofertas de banana e abacate Com preços menores do que nos primeiros meses de 2016 A dúzia da banana, que era vendida a R$ 7,00 Assim como o abacate comercializado a R$ 6,00 Hoje estão sendo vendidos por R$ 3,00 E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens Para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444 E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias E você acompanha ainda nesta edição O Estádio do Mangueirão agora está aberto para visitas As homenagens à Nossa Senhora de Fátima na noite de ontem em Belém E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o grupo Engole o Choro Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Estádio Olímpico A estrutura imponente revela a dimensão do maior estádio do norte do Brasil O quase quarentão Edgar Augusto Proença, mais conhecido como Mangueirão É orgulho dos paraenses e agora está aberto à visitação As crianças aguardavam ansiosas Conhecer o estádio por dentro e não se impressionar é difícil Eu não tenho palavras, eu achei tão lindo As visitas são gratuitas e abertas ao público Esta turma conheceu os vestiários, a área de aquecimento dos atletas, o gramado e a tribuna As visitas ocorrem em parceria com a Universidade Federal do Pará A ideia é transformar o Mangueirão num polo turístico do Pará Não apenas como espaço de esportes, como espaço de atletismo e do futebol Mas com a perspectiva de torná-lo uma praça para a realização de eventos de outras modalidades Já tivemos aqui chegadas antigamente de Papai Noel, shows, além das partidas esportivas E a perspectiva é de atrair grandes eventos Então, teremos agora em agosto o Congresso Eucarístico, que uma parte vai acontecer aqui também Já tivemos outros congressos de outras denominações religiosas também Então, essa é a perspectiva, ampliar o olhar que se tem do estádio olímpico Para além da sua característica de espaço de esporte Mas para o lazer, para a cultura, para o entretenimento, para a realização de eventos E para o atendimento da comunidade Referência do esporte paraense Na sala de autoridades está exposta um pouco da história A construção em 1971, estampada nos jornais da época E a arquitetura diferenciada de seu projetista No decorrer da história, o Mangueirão passou por apenas uma grande reforma Foi em 2001, quando o estádio foi fechado e retirada as arquibancadas populares No lugar, foi colocada a pista de atletismo O estádio foi então reaberto em 1º de maio de 2002 Chamado agora de Estádio Olímpico do Pará Curiosidades como essa são reveladas durante a visita Sim, ele já foi palco de muitos, de muitos jogos A curiosidade maior, assim, das pessoas é com respeito aos repás Inclusive, ele foi reconhecido agora como patrimônio cultural do nosso estado Então, isso já é, em si, uma curiosidade muito grande As pessoas querem saber muito o que acontece no dia de repá Como é a rivalidade entre os dois times Essa é a principal curiosidade das pessoas Sede do Propaz, o estádio também recebe diariamente Crianças e adolescentes para atividades esportivas Mas hoje, a visita foi além Como a gente fez a visita ainda agora, muito interessante Conheceu mais do estádio Conheceu um pouco mais da história que aconteceu aqui em Belém E da construção do estádio Apesar de frequentar o espaço todos os dias Esses jovens não conheciam Mangueirão por dentro Eu achei bastante legal, tipo, não tinha conhecido ainda essa parte Então, eu gostei É bastante prazeroso andar para cá Só que ainda não tinha vindo, essa foi a minha primeira vez Estão abertas até o dia 17 de maio As inscrições para o programa Jovem Aprendiz Para pessoas com idade entre 18 e 22 anos Com ensino médio completo E que residam nas cidades de Abaitetuba Ou Barca Arena, no nordeste do Pará Carolina Guimarães tem mais informações A oportunidade de formação é para trabalhar em uma empresa Produtora de alumínio que atua em Barca Arena São 36 vagas ofertadas em parceria com o Senai Para participar, os candidatos precisam se inscrever E se cadastrar no site www.site.vagas.com.br A inscrição é gratuita E também nesse mesmo endereço É possível acessar todas as informações sobre o processo Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora você acompanha a previsão do tempo Para este final de semana na Amazônia No município de Castanhal, nordeste paraense O sol deve aparecer entre nuvens durante o fim de semana Com possibilidade de pancadas de chuva A temperatura mínima chega aos 23 graus Com máxima de 33 Em Alenquer, oeste do Pará A previsão é de tempo encoberto Com chuva fraca durante o fim de semana A temperatura mínima deve chegar a 25 graus E a máxima a 34 Já em Parintins, no Amazonas O fim de semana será de chuva forte Ao longo do dia A temperatura mínima fica em 24 graus E a máxima em 30 graus E agora nós vamos falar sobre saúde Até o próximo dia 23 de maio Estão abertas as inscrições para o curso de atualização No controle do câncer de colo de útero E coleta de Papa Nicolau Na escola técnica do SUS do Pará Vinculada à SESPA O curso é direcionado a enfermeiros da região de saúde Marajó 1 Serão ofertadas 20 vagas Para os servidores dos municípios de Afuá Cachoeira do Arari Chaves, Muaná Ponta de Pedras Salvaterra Santa Cruz do Arari São Sebastião da Boa Vista E Souri As aulas acontecerão no período de 30 de maio A 3 de junho Em horário integral As inscrições serão gratuitas O edital está disponível no site www.etsus.saude.pa.gov.br Uma das mais tradicionais procissões religiosas Aconteceu na noite de ontem Após a celebração da Santa Missa A procissão das velas Em honra à Nossa Senhora de Fátima Percorreu as principais ruas do bairro Que tem o nome da Santa A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa E com celebrada por seu auxiliar Dom Irineu Romã Padre Vladian Alves Reitor do Seminário São Pio X E o paroco de Fátima Monsenhor Raimundo Possidônio Antes da celebração A igreja já estava cheia de devotos Um crescimento visível A cada novo ano de festividade É uma devoção que se propaga Cada vez mais E o povo gosta muito de Nossa Senhora de Fátima Segundo a gente sabe É um dos títulos mais divulgados Pelo que a gente sabe É Nossa Senhora das Graças E Nossa Senhora de Fátima No mundo todo Em todo mundo tem essa devoção Então isso é uma grande responsabilidade Para o nosso santuário De sustentar e assim Eu diria até de espalhar cada vez mais O amor à Nossa Senhora de Fátima E sobretudo acolher a mensagem Que ela transmite Há 99 anos essa mensagem ainda é muito atual A festividade começou no dia 1º de maio Mas antes desse momento A paróquia de Nossa Senhora de Fátima Vivia junto aos devotos a evangelização Durante esse período nós visitamos Várias instituições Visitamos Empresas Com essa imagem que nós chamamos de peregrina Para se levar Para mais longe Além do território paroquial A devoção de Nossa Senhora de Fátima Após a celebração da Santa Missa As pessoas se reuniram Para a tradicional processão das velas Acompanho todos os anos Até porque a gente vem prestigiar a Fátima Que é a nossa grande mãe maior Era a nossa intercessora Então a gente tem que cuidar do pai Mas a mãe também Ela está intercedendo sempre por nós A gente sempre vem aqui na missa Às vezes tem espiritualidade também A gente participa também Da espiritualidade aqui de Fátima A devoção a Maria começou de muitas formas Para a Silvia foi dentro de casa Eu tenho uma história assim particularmente grande A devoção de Nossa Senhora Porque eu como transplantada Eu tenho certeza que a Virgem estava ali Do lado Jesus em primeiro lugar E Nossa Senhora sempre abrindo os caminhos E mostrando tudo o que há de melhor E ela como mãe Ela entende mais do que tudo o coração de todos nós Tem uma devoção e uma fé muito grande Que ela sempre nos escuta E agora então Que eu assumi por missão Um abrigo de idosas Todos os dias Eu vejo ali em cada uma delas A renovação da minha fé Na mãe de Jesus E Nossa Senhora de Fátima Sempre presente nas nossas vidas Uma devoção que levou às ruas do bairro de Fátima Centenas de pessoas Todas iluminando o trajeto Com as pequenas chamas das velas Hoje se encerra mais um ano da festividade Em honra a Nossa Senhora de Fátima Mas não acaba por aqui Já existem planos para o próximo ano Em que se celebra o centenário da aparição Daqui pra lá vai ser um ano muito bonito De oração De celebração De preparação Para vivermos essa grande festa É uma alegria Ver a devoção a Nossa Senhora Que faz parte da raiz do povo paraense É impossível Ser aquilo que somos Sem Nossa Senhora Desejo que Essa devoção cresça cada vez mais Ave Maria Gratia plena Dorme o Senhor Viva o Senhor E hoje começa o ano jubilar Em preparação aos 100 anos Da aparição de Nossa Senhora de Fátima Em Portugal Que será celebrado em 13 de maio De 2017 O grupo Cuíra retomou o espetáculo Alto do Coração Contemplado pelo prêmio Funarte De teatro O projeto será apresentado até amanhã O ponto de partida É o Teatro da Paz Pensando para a rua O projeto é apresentado Dentro de coletivos Da capital paraense Assim o projeto pode ser Posto na rua Fazendo o teatro circular Pela cidade Atrizes fazem solos A respeito do amor Em suas vidas Ou na vida de outras pessoas De maneira inusitada E criativa O ônibus fará Determinado trajeto Com saída fixa Da frente do Teatro da Paz As histórias vão sendo contadas Pelas atrizes Que embarcam em determinados pontos E ao final Retorna ao ponto de partida As atrizes Sônia Alão Sandra Perlim Olinda Charoni Leila Barreto E Vlad Lima E Zé Charoni Compõem o elenco Do espetáculo E agora você acompanha Agenda Cultural Para este final de semana A Companhia Caminhos Apresenta nesta sexta Dia 13 O espetáculo Revolução Para Nunca Mais Adeus Um espetáculo De dança contemporânea Inspirada nas histórias De quem passou Pelo período Da ditadura militar A apresentação Será às 20h No Teatro Margarida Esquivazapa Nesta sexta-feira O Teatro Maria Silvia Nunes Recebe o show Três Violões De Sebastião Tapajós Com o show de abertura Da jovem Stephanie Laura A apresentação É parte da programação De aniversário Da Estação das Docas E inicia às 20h A entrada é franca No Sesc Boulevard O dirigivo coletivo De teatro Apresenta o espetáculo Pássaro Na manhã deste domingo Dia 15h Às 11h Inspirado na tradição Popular dos pássaros juninos A apresentação É livre Para todas as idades E tem entrada franca Hoje é sexta-feira Dia de bate-papo musical E você vai conferir Um encontro entre duas gerações Do choro O grupo Engole o Choro Formado por jovens músicos Toca com um dos principais Nomes do choro paraense Adamor do Bandolim Eles conversaram com Mayra Leal O nosso bate-papo de hoje É com o grupo Engole o Choro Um grupo formado Por cinco jovens músicos Que já tocam juntos Há cerca de três anos O Cauê é o violonista do grupo Tu pode me falar um pouquinho Como surgiu o Engole o Choro? Bom, o Engole o Choro Surgiu a partir da iniciativa De três estudantes da UEPA Eu, a Luane Ferreira E o Igor Sampaio Que não está aqui Nós resolvemos nos encontrar Para estudar o choro Tocar choro Fora dos turnos das aulas No bloco de música Lá da UEPA E a partir daí Nós começamos A fizemos apresentações Lá mesmo Dentro da universidade E depois ingressamos No projeto Choro do Pará Onde nós conhecemos Os outros integrantes O Everton Barros Edmar Silva Nós conhecemos também O Adamo E a Aline E a partir daí Nós consolidamos o grupo Dentro do cenário do choro E estamos aí Produzindo choro Tanto choro nacional Quanto o choro Dos compositores paraenses E Luane Tu podes me dizer Como é que surgiu O nome Engole o Choro De onde vocês tiraram Essa ideia? Então O nome Engole o Choro Surgiu Devido a uma brincadeira Que a gente Pegou Numa expressão popular Usada comumente Por mães Quando a criança Faz tolice E a mãe Manda a criança Engole o Choro Foi daí Que a gente Tirou o nome Do conjunto E o grupo Engole o Choro Tem um projeto Que se chama Colhendo as sementes Do choro Um projeto Do grupo Com o Adamor Do bandolim Aline Tu podes me falar Um pouquinho O que é o Colhendo as sementes Do choro Posso O projeto Colhendo as sementes Do choro Surgiu ano passado E aí eu quis Fazer a integração Dos jovens Com o Adamor O nome Do projeto Se dá Porque o Adamor Tem mais de 50 Anos de carreira Então o que ele Plantou O grupo Engole o Choro Está colhendo Agora Então por isso Colhendo as sementes Do choro Foi um projeto No qual nós Escrevemos Na digital De Pata Livre Da Fundação Cultural do Pará Fomos contemplados E fomos apresentar O projeto Em Cachoeira do Adari E agora a gente Está apresentando Em Belém E essa troca De ideias Entre gerações Deu origem A um outro projeto Que é o CD Do grupo Engole o Choro Que vai ser gravado Somente com composições Do Adamor Adamor Para ti O que é Essa troca De ideias Essa troca Entre gerações Ver esses jovens Gravando CDs Com as tuas músicas Eu vejo Essa troca De ideias Uma maneira De a gente Perpetuar o Choro Porque eu sempre Fui apaixonado Pelo Choro Desde criança E a minha preocupação Justamente É esta De Do Choro Não parar Da gente passar Essas obras Para outras pessoas As gerações Que estão emergendo E eles aprendam Aquilo que é nosso Produto regional Cultural regional E eu me sinto Muito feliz Por isso Porque eu consegui Já gravar Quatro trabalhos Agora vem o quinto trabalho Com mais treze Músicas inéditas Todas autorais E eu me sinto realizado Só tendo a agradecer A Deus por isso Everton já tem nome Para esse CD Como é que está O processo de produção Esse processo Desse amadurecimento Desse nosso contato Com o Adamor Ele é um processo Que ele já tem Há algum tempo A partir do momento Que a gente realizou Esse projeto O colhendo As sementes do Choro A gente está tendo Uma Um contato constante Com o Adamor Então O CD Nesse sentido Esse trabalho Minha Lavra Que é Na verdade O fruto do resultado Da carreira Do Adamor Do que ele plantou Durante esses 50 anos De carreira E agora Com essa nova geração Que está aparecendo De Choro De Chorões Paraenses Isso é um resultado Fruto desse intercâmbio E para quem quiser Conhecer mais Sobre o trabalho Do grupo Engole o Choro Eles vão fazer Um show Junto com o Adamor Do Bandolim Quando é que vai ser Adamor? O show Vai ser hoje Às 19h No Sesc Boulevard E também Chamo a atenção Que dia 20 Estaremos na Sondas Docas Certo? Com o mesmo show Com a mesma proposta E convido os amantes Do Choro Os seguidores nossos Certo? Que estejam presente lá Entrada Franca Então fica o convite Para quem quiser Ouvir um pouco mais De música boa Hoje à noite No Sesc Boulevard Com composições Do Adamor Do Bandolim E outros compositores Brasileiros E paraenses O Nazaré Notícias Fica por aqui Bom final de semana E até segunda-feira Tchau